DEF alerta mais uma vez em cima dos fatos, uma criança, uma menina, denunciou aos seus familiares que um amigo da família estaria abusando sexualmente dela. A situação acontece na cidade de Cristalino, essa denúncia chega até a delegacia da cidade e o doutor Juliano, delegado daquela circunscricional, resolve então apurar, chama a criança, a criança é ouvida em termos de declaração, chama os familiares e aí ele desenvolve todo o trabalho para chegar ao autor, para chegar ao criminoso, para chegar ao estuprador. A polícia civil tomou conhecimento deste delito, deste suposto delito, por intermédio da mãe da menor de idade, sendo que ela é uma pessoa que conhece esse suposto autor e esse suposto autor teria praticado esses fatos de quatro anos para trás até o ano passado. E diante das circunstâncias e das verificações preliminares foi efetuado o pedido judicial e hoje tivemos êxito em promover a prisão desse indivíduo que fica preso inicialmente durante 30 dias. A ação do criminoso foi enquadrada no artigo 217-A do Código Penal, estupro de vulnerável. Ele vai ficar à disposição da justiça e, de repente, até para a preservação da integridade física da criança e também dos familiares, O delegado, doutor Juliano, deve representar pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, já que o elemento é próximo da família. DF Alerta, notícia na velocidade certa.